E aí galera, bem-vindos ao novo vídeo, e aqui eu tô com um jogo bem conhecido da galera, Terraria. Olha, em brinquedo que pareça, eu nunca tinha jogado esse jogo, fui jogar agora, comecei, na verdade eu tenho duas horas só de jogo até agora. Eu simplesmente nunca tinha jogado, porque eu nunca tinha comprado, nunca tinha me interessado, mas agora que eu comprei, eu vi que tempo que eu perdi, cara. Que tempo que eu perdi. Era pra ter comprado esse jogo há muito tempo. O jogo é muito bom, muito divertido, realmente, eu gostei muito. Bom, pra quem não conhece, é um sandbox, estilo Minecraft, só que com gráficos 2D, né? Ele usa gráficos 2D, e possui algumas coisas um pouco diferentes do Minecraft. Aqui eu tô criando meu personagem, já vou dar create aqui. Vou criar um nome pra ele, vai ser o Josivaldo. Josivaldo, nosso amigo. Vamos criar um mundo novo também. Vou criar um mundo médio, que vai ser a Green Place. Bom, aqui ele vai criar um mundo, vai gerar um mundo aleatório, e eu vou acelerar o vídeo enquanto isso, e já volto. Prontinho, galera, mundo criado. Tô aqui com o Josivaldo, com seu cabelo Black Power, já num mundo de Terraria. Bom, pra quem não sabe, o jogo consiste em catar recursos da natureza, e sobreviver às hordas de monstros que surgem, principalmente de noite. Bom, eu vou começar aqui catando um pouco de madeira, né? Pra fazer uma casa, pra poder me proteger. Os gráficos do jogo são todos assim, nesse estilo Super Nintendo, o que dá uma certa nostalgia enorme jogar isso aqui. E eu acho que é o que mais me fez gostar tanto desse jogo. Eu nunca tinha jogado mesmo, comecei a jogar, comprei e tenho duas horas de jogo. Ainda sou noob no jogo, tem muita coisa que eu não sei ainda o que é, o que eu tenho que fazer. Mas eu tô aprendendo bem, e rapidinho eu tô pegando. Claro que eu posso fazer alguma bobagem, falar alguma bobagem durante o jogo, então me perdoem, por favor, porque como eu falei, eu nunca tinha jogado. Embora seja um jogo bem conhecido já, tenha feito bastante sucesso. Acredito que eu, pelo menos, gostei mais desse aqui que do próprio Minecraft, que eu não sei qual veio primeiro, acredito que você tenha sido o Minecraft. Mas eu gostei mais desse aqui, cara, eu achei mais divertido e mais simples também de ser jogado, e mais dinâmico, assim, e mais rápido de fazer as construções e tudo. Minecraft é meio, é meio, eu acho que o Minecraft enjoa mais rápido que esse aqui, é isso que eu quero dizer. E, ah, uma coisa, eu vou dar uma parada com os vídeos do Torchlight, porque eu comprei um, eu tô com uma conta nova da Steam, e eu vou criar um novo personagem com essa conta, e vou jogar tudo de novo. Claro que eu não vou fazer os vídeos, né, eu vou jogar até o momento que eu parei no episódio 7, e continuar. E daí eu volto, eu revolto a gravar. Daqui a alguns dias, nesse feriado, agora eu vou tentar jogar bastante Torchlight, que eu vou dar uma nivelada no terreno. Ah, tem um slime ali. Eu já matei um slime, já, vou fazer umas tochas também, né, pra iluminar de noite. Cara, esse guia aqui é muito chatinho. Bom, vamos começar aqui. Eu acho que eu peguei pouca madeira. Claro que eu vou fazer a porta. Vou fazer aqui. Aqui, lá, aqui. O jogo consiste exatamente na mesma ideia do Minecraft, né, cara. Cata recurso, faz casa, sobrevive e mata monstro. É essa o objetivo do jogo. Então, não é nada muito complicado, mas o jogo é extremamente divertido, assim, sabe? E pode te queimar várias horas aí. Eu ainda não cheguei a cavar pra baixo, tudo assim. Cavei um pouco, mas é porque eu não sei exatamente quais os minérios, nada. Eu não sei o que eu preciso achar pra ser fodão. Por enquanto, eu só achei que eu criei outros mundos já, né? Eu só tinha achado pedra e ferro e bronze, acho que é bronze, é bronze. Bom, fazer uma workbench aqui pra começar a fazer as coisas, né. Pegar uma porta. Uma portinha. Uma portinha. Vamos botar... Mais parede aqui. A parede eu preciso bastante, né? A parede rende bem, cada madeira rende quatro. Vou botar aqui. Aqui, feito. Vou ter que fazer um martelo também pra tirar aquelas terrinhas que ficaram aí. Vou fazer isso agora, já. É, uma coisa que eu achei que é diferente do Minecraft, né? Que não são as tochas que impedem que os monstros nasçam dentro da tua casa. E sim as suas paredes. Eu gostava mais da... Da... Das tochas impedirem. Mas tô falando comigo ali, eu já vou avisar pra ele que eu tô fazendo a gameplay. Calma aí, zener. Aguentei só um pouquinho, galera. Perfeito. Perfeito. Ah não, vai precisar quebrar, eu acho. Ah, mas vai ficar por cima mesmo. Ah, dane-se. Aí, agora só falta a porta pra minha casinha ficar bonitinha. E onde é que eu boto a porta? Aí, feito. Ah, faltou as tochas. A tocha não precisa da workbench. Opa, tem bastante pedra aqui. Eu não sei se é... Eu não sei o que que eu faço... Como é que eu faço a fornalha ainda. Acho que é com pedra, né? Mais uma vez, me desculpem. Eu sou um noob no jogo. Me desculpem pelas bobagens e pérolas que eu não sei fazer. Vamos botar aqui. Ataque. Ah, morre, morre. Sai, morre, sai. Slime, eu acho os slimes tão simpáticos. Não queria ter que matar eles, mas tudo bem. Sério, esse jogo aí é muito divertido, cara. Às vezes, esses... Acho que eles estão provando, mais do que nunca, que o gráfico não importa em nada no jogo, né? Porque... Como é que um jogo com gráficos como Minecraft ou esse aqui, cara, fazem tanto sucesso? O gráfico não interessa em nada, né, cara? O importante do jogo é habilidade, cara. Na boa, isso aqui, esse gráfico já chega a ser ridículo pra época que a gente vive, né? Mas não tira nenhum mérito do jogo, sério. Acho que eu vou dar uma decoradinha na minha casa aqui, fazer uma... Uma... Mesinha e uma cadeirinha. Fazer duas, né? Ficar bonitinho. Tá aqui e uma mesa. E uma mesa. Largar aqui... Sai, guide. E aqui... E aqui... Essa aqui é só critério de decoração, né? Porque eu ainda não achei nenhuma utilidade pra isso aqui. Eu já posso fazer fornalha, mas tem pouca pedra. Posso fazer fornalha. Cadê a fornalha? Cadê a fornalha aqui? Fornalha. Então, como eu tinha dito antes, eu vou fazer uma gameplay... Uma... Uma série de... Com esse mundo aqui, eu não pretendo jogar no mundo... Sei que eu esteja gravando pra evoluir todo ele junto com... Até pra ficar mais dinâmico, mas... Mais interessante, assim... Mais atrativo. Uma continuidade... Bem boa em relação aos vídeos. Não como eu tô fazendo com uma... Com um torchlight, que eu não tô gravando todas as quests que eu tô fazendo. Eu tô gravando só algumas. E no Terraria não vai ser assim. Agora, pra subir de volta, eu vou botar umas plataformas aqui, tá? Não se preocupem, eu não vou ficar preso aí. E eu tô bom de pedra aqui, eu vou ver o que que eu posso fazer. Eu ainda não sei muito bem como é que... O que que eu posso craftar, o que que eu não posso, né? Eu vou ter que pegar mais madeira ainda. Tudo bem. Vou botar aqui. Vou ficar bonitinho ali, não vou ficar caindo. Aqui eu vou botar uma plataforma que vai aí. Pegar essas madeiras aqui. Eu confesso que a primeira vez que eu vi esse jogo, eu achei... Que devia ser extremamente chato, cara. Mas... Eu me arrependo profundamente de ter pensado isso, cara. Porque eu simplesmente me visei aí nos primeiros 15 minutos que eu comecei a jogar. A única coisa que eu achei ruim é que ele não tem as conquistas da Steam. Eu gosto de jogos que tem conquistas da Steam. Não sei por que eu gosto de receber conquistas. Até eu vou tentar completar depois do Torchlight todas. Nessa conta aqui. Toma, slime. Toma, toma. Ah, toma, toma, slime. Ih, já vai anotecer. Vai anotecer, hein? Vamos pegar zumbi. Vamos pegar zumbi. Eu achei também o PVM desse jogo aqui muito melhor que o do Minecraft, cara. No Minecraft, os bichos são burros. São completamente burros. Esse aqui não. Os bichos meio que tem uma melhorzinha. Quero dizer que eu morri muito mais vezes aqui do que no Minecraft. Pelo menos nas primeiras vezes que eu joguei Minecraft. Como vocês viram, quando eu criei, esse aqui é um personagem médium core. Ou seja, eu vou perder itens quando eu morrer. Aqui eu não vou conseguir voltar, eu acho, né? Então, vamos largar minhas plataformas aqui. Eu gosto bastante de usar essas plataformas. Eu uso bastante elas. Depois eu desço aqui. Deve ter coisa legal lá embaixo. Talvez tenha bastante monstros. Eu não quero monstros agora porque eu tô meio fraco ainda. Acho que eu vou fazer uma espadinha pra matar uns zumbis agora da noite. Eu tenho essa aí, mas eu prefiro a que vem depois. Na verdade, eu não vou fazer espadinha bosta nenhuma. Eu vou fazer um arco. O arco é muito melhor que a espada. Cadê o arco? Outra diferença também que eu achei bastante gritante em relação ao Minecraft. É que eu gostei muito de jogar com arco nesse aqui. E o Minecraft eu odeio usar o arco, cara. Eu simplesmente não consigo usar o arco no Minecraft. Ah, deu bastante flecha. 170 flechas. Acho que deram de me virar na primeira noite com 170 flechas, né? Vamos pegar mais madeira já. Liberar tudo isso aqui. Aí depois eu faço um castelão aqui. Eu ainda não sei como é que faço tijolo de pedra. Mas eu vou descobrir. E no próximo vídeo, talvez eu já tente catar uns tijolinhos de pedra. Pra ficar legal. Tem um slime ali. Não vou usar o meu arco e flecha com slime, né? Eu vou matar ele na machadada mesmo. Vamos sair em busca já de bicho, então. Vamos caçar, vamos caçar. Vamos sair a caça. Mas eu não aneteciou completamente, né? Vamos sair já com o meu arco aqui. Toma, toma. Aqui já tem água, tá? Eu vou voltar. Vou esperar lá na minha casa os zumbis. Irem me atacar. O Josivaldo... Opa, o que que é isso? Ah, um slime. Ele não tinha visto aquele slime. Ah, tá. Não consigo acertar. Vamos cair fora daqui, então. Aí, ele morreu. Ah, vai começar a aparecer um zumbi. Ah, tem coisa aqui. Vou matar esse slime aqui. Acho que é... É bronze? É bronze. Eu não sei fazer ainda as ferramentas de bronze. Eu não sei se tem que botar na fornalha. Ah, ficou de noite. Ficou de noite. Vou pegar uma tocha aqui. Cadê esses zumbis, cara? O guia tá bem feliz lá dentro da minha casa. Que beleza. Cara, eu... Só porque eu quero os zumbis, eles não vão aparecer. Se eu estivesse fugindo, morrendo, eles iam virar os montes. Opa, tem uma dungeon ali. Vou descer. Vou fazer plataforma aqui. E botar aqui. Já vou botar a tocha. Só um pouquinho. Cadê essas? Tochas, tochas. Aqui, tochas, tochas. Tochas. Coopercoin. Vamos ver se eu acho alguma coisa boa. Opa, moeda de prata. O que é essa poção que eu achei? Aumenta a velocidade. Opa, tem um zumbi ali. Toma, toma. Ah, deu. Morreu. Ai, eu tô quase morrendo agora que eu vi. Morrer, vou morrer. Uh, morri. Como que eu morri? Ah, o olho. Bom, galera. É isso. Primeira noite. Já morri. Volto no próximo vídeo. Saída da minha casinha, pelo menos. Vou voltar no próximo vídeo. Não vou mexer em nada. Só vou lá pegar meus itens agora. Depois eu volto com o personagem. Josivaldo. Até a próxima. Se inscreva no canal. Clique em gostei. Valeu. Se inscreva no canal.